O município de Canoas na vanguarda do uso de energias renováveis. A prefeitura quer incentivar cidadãos e empresas a ampliarem a produção por meio das fontes eólica e solar. Canoas já é pioneira na utilização de energia limpa. Foi o primeiro município gaúcho a implantar a tecnologia que utiliza o aquecimento solar nas residências do loteamento Torres, no bairro Fátima. Hoje, cerca de 400 famílias em três bairros da cidade já possuem o sistema. Seu Luiz é um desses moradores. É muito eficiente. Eu utilizo, por enquanto, só no chuveiro para tomar banho. Mas se eu quiser optar por a cozinha, na pia, outras coisas, eu posso optar também. Hoje de manhã, banho quente, sem energia elétrica. No verão, dá para tomar chimarrão com a água do coletor solar. E a conta? Como é que é a conta de luz? A conta é ótima, melhor ainda, porque a conta eu pago um mês a luz, outro mês eu não pago, vem zero, zero. Esse mês veio R$ 22,00 para eu me pagar. Muito econômico, eu estou contente. A experiência vitoriosa só depende de mudanças na legislação para que possa se transformar em política pública e beneficiar outros moradores. A gente vai estar buscando, inclusive, a partir do aprimoramento da nossa legislação, que essa experiência que iniciou aqui no Torres, que foi para o Minha Casa Minha Vida, que a gente consiga também estar implantando em outras unidades habitacionais, em outros projetos de empreendimentos aqui na cidade. Em cima da legislação, acho que é uma questão cultural também, né? Porque mesmo sem a legislação, a gente já está instigando que as empresas façam, né? Pois agora, Canoas está dando outro passo inédito para reduzir os gastos do município. Está fazendo um chamamento às empresas interessadas em desenvolver um projeto para produzir energia a partir de fontes eólica e solar para a iluminação pública. Nós vamos chamar as faculdades para participar da comissão que vai acompanhar esses protótipos. Nós vamos medir a viabilidade de ventos, o que vai gerar na parte eólica, o que vai gerar na parte solar, para nós começarmos a implantar em todo o nosso parque de iluminação de Canoas. Iniciaremos, preferencialmente, pela BR-116 ou pela 448. Isso depende muito do projeto. Fortalecer o desenvolvimento sustentável e a economia solidária do Estado, estimulando a cadeia produtiva das frutas nativas gaúchas. O segmento recebeu incentivos nesta terça-feira. Nesta terça-feira, em cerimônia no Palácio Piratini, com a presença do governador Tarso Genro, foram doadas a cadeia solidária das frutas, duas máquinas picoleteiras e 44 caixas térmicas e um furgão. A cadeia solidária das frutas, coordenada pela Secretaria de Economia Solidária e Apoio a Micro e Pequena Empresa, é formada por cooperativas de pequenos empreendedores rurais. As frutas nativas hoje significam valor agregado para os agricultores, que plantam e que cuidam das plantas nativas, e transformam isso num produto agregando mais valor ao trabalhador do campo e ao trabalhador da cidade. Ao apoiar os empreendimentos da economia solidária, a CESAMP estimula e fomenta a geração de trabalho e renda. Esses equipamentos que o Estado agora, né, vem através da Secretaria da Economia Solidária, Departamento da Economia Solidária, proporcionar a esses empreendimentos vai contribuir muito no processo, especialmente da logística de distribuição de produtos, entre os diferentes atores da cadeia da economia das frutas nativas, né, da cadeia solidária das frutas nativas no Estado do Rio Grande do Sul, o financiamento das campanhas eleitorais no Brasil é o tema do programa Mobiliza de hoje. Participam do debate a advogada, especialista em direito eleitoral, Maritânia Dallagnol, o cientista político, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Benedito Tadeu César e o advogado e escritor, Ricardo Giuliani Neto. O Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. A primeira edição do projeto Educar Sem Discriminar aconteceu esta manhã em Gravataí. A iniciativa do governo do Estado tem como objetivo acabar com o bullying nas escolas e tem a parceria do escritor Fabrício Carpinejar. Ele participou de um bate-papo com os estudantes do ensino fundamental e médio na Câmara do Município. O escritor falou sobre homofobia, preconceito racial, religioso e de gênero. Amanhã a palestra será em Porto Alegre. Escolas de todas as coordenadorias de educação do Estado foram selecionadas. Morreu hoje, aos 65 anos, vítima de pneumonia, o jornalista e colunista político Adão Oliveira. Ele está sendo velado no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre, e a cerimônia de despedida acontece no mesmo local, às 10h da manhã desta quarta-feira. Adão Oliveira trabalhou em vários veículos de comunicação do Estado e da Capital Federal, onde também foi assessor de comunicação dos Ministérios da Agricultura e dos Esportes. Há 29 anos, atuava como colunista político do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. Na televisão educativa, ele ocupou o cargo de diretor-geral entre os anos de 2004 e 2006. Assista depois do intervalo. Gabinete Digital leva para as ruas de Porto Alegre debate público sobre a Copa do Mundo.